Música Olá, no ar notícias e os fatos que são destaque na região. Música O primeiro campeonato de futebol dos servidores das prefeituras e câmaras do CODAP, o Consórcio Público para o Desenvolvimento do Alto Paropeba, começa neste fim de semana. A competição vai reunir times femininos e masculinos nas cidades que compõem o consórcio. A final do campeonato está marcada para o dia 12 de dezembro. As sete cidades vão sediar três jogos e jogarão três vezes fora de casa. Só podem participar da competição servidores públicos efetivos, contratados ou comissionados que foram admitidos até o dia 30 de julho deste ano. Confira a tabela de jogos para este final de semana. No dia 26, primeira rodada, São Brás vs Congonhas em São Brás do Suaçuí, Entre Rios vs Belo Vale em Entre Rios e Geseaba vs Ouro Branco em Geseaba. E o campeonato municipal versão 2010 vai agitar a torcida e atletas de Ouro Branco. Neste fim de semana o campeonato chega à quinta rodada. Os jogos acontecem no estádio municipal, no campo do União e em Campo Grande. Até dezembro o torneio reúne times da área rural e urbana. Confira a tabela. No dia 26, quinta rodada no estádio municipal, às 13 horas, Esportivo vs Metanol. Às 15 horas, Nova Serrana vs Ouro Branco. No campo do União, às 15 horas, União vs Social. E em Campo Grande, às 13 horas, Campo Grande vs João Gote. Prefeitura e Ministério Público juntos contra a poeira. A Prefeitura de Congonhas encaminhou ao Ministério Público, no dia 30 de agosto, uma representação para que as empresas mineradoras utilizem uma forma de tecnologia de lavagem de veículos que circulam em suas áreas de exploração mineral. A iniciativa colabora para a eliminação da lama e da poeira dentro da cidade. O Ministério Público aceitou o pedido e instaurou o inquérito civil para regulamentar as medidas. Os principais locais apontados pela Prefeitura onde há necessidade de se instalar o sistema de lavagem de autos são saída da estrada de Miguel Burnier, saída do Pires, da mineração Ferros, da mineração Casa de Pedra, do bairro Plataforma e saída das minerações na estrada de Belo Vale. Do relatório encaminhado ao Ministério Público, constam as seguintes informações. Em Congonhas, é possível observar a grande quantidade de resíduos de minério e outras substâncias poluidoras, como escória, estéreis do minério, coque de petróleo, ácidos e óleos graxos, originárias das atividades das mineradoras localizadas na região. Essa poluição, em sua maior parte, é transportada das minas para a cidade, principalmente para as principais ruas, avenidas e até para a BR-040, por meio dos ônibus, caminhões e veículos de passeio de empresas. Uma das soluções cabíveis para a sujeira e implantação de sistemas de lavagem de alta pressão. A tecnologia é usada em diversas atividades industriais de mineração, siderúrgica, construção civil e outras. Realizada entre os dias 20 e 24 de setembro, a oitava semana de comunicação social da Unipac. Confira. A semana da comunicação social 2010 da Unipac Lafayette ficou caracterizada com palestras de jornalistas que contaram suas experiências para entrar no mercado de trabalho. Na abertura foram convidadas as jornalistas Cristiane Lopes, Érica Vieira e Juliana Monteiro, todas ex-alunas do curso que conseguiram boas colocações no jornalismo. O impacto é conseguir mostrar para os alunos que saíram daqui e estão inseridos sim no mercado de trabalho, estão se dando bem, conseguindo uma colocação, estão trabalhando, o nosso emprego é importantíssimo. É uma honra muito grande para a gente, os alunos, vir aqui e poder falar com os alunos. É uma mensagem de motivação para eles verem que, diante das dificuldades do mercado, da própria vida cadeia, é possível sim você se inserir no mercado, se você tiver um diferencial, se você tiver uma persistência, uma garma, uma força, é possível que você se inserir no mercado de trabalho, isso é muito importante, é louvado, se você quiser se tornar um impacto. Eu espero que isso possa se serem para outros cursos também. A faculdade não tem uns descobertos, você se descobre como profissional, você se conhece ali, quando você está nos bancos da faculdade. E nesse momento você ainda não tem certeza de como é o mercado, você não sabe se vai conseguir uma colocação. Então, eu acho que as principais dúvidas que permeiam a vida do estudante são exatamente essas, a respeito do mercado. Então, trazer três ex-alunos da Unipac, conseguir uma colocação legal no mercado, que estão desempenhando o trabalho para o qual elas se prepararam aqui na Unipac, mostra para esses alunos que tem espaço para quem é bom profissional. A primeira questão é que nós saímos da universidade com a mesma formação, com a mesma qualidade de formação que os alunos das demais universidades. Então, ou seja, nós temos um lugar no mercado de trabalho. Aquela máxima, ela sempre vale. O que quem faz o curso é a outra coisa importante é a gente voltar para verificar que o que a gente aprendeu, que a teoria que a gente aprendeu, ela sempre é alinhada à prática e a gente sempre vai buscar. A gente sempre busca a teoria para se envolver a prática. Então, isso é importante. É sempre manter a vivência acadêmica para ajudar na vivência de mercado. Na terça-feira, o assessor de imprensa da UFOP, Rondon Marques, mostrou sua trajetória e falou sobre o olhar jornalístico. Na quarta-feira, os alunos puderam assistir a uma aula ministrada pelo magnífico reitor, Bonifácio Andrada, sobre ciência política e atualidades. A Universidade Presidente Antônio Carlos comemora 45 anos e a Unipac Lafayette festeja seus 13 anos de conquista. Veja na reportagem. Na última quarta-feira, foram comemorados os 45 anos da Universidade Presidente Antônio Carlos e os 13 anos da Unipac Lafayette. A solenidade ocorreu no auditório da instituição, com a presença do magnífico reitor, Bonifácio Andrada, da vice-reitora acadêmica, Cleide Maria Rocha Marques, do pró-reitor de ensino e assuntos acadêmicos Herbert Paulo de Souza, autoridades do município, diretores, gerentes, coordenadores e alunos. O evento teve início com uma aula ministrada pelo reitor Bonifácio Andrada, sobre ciência política e atualidades. Em seguida, todos se reuniram no auditório e acompanharam a execução do hino nacional pelo músico Paulo César Pereira de Almeida, a viola caipira, símbolo do município e parte da história da cidade. Música 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 O magnífico reitor Bonifácio Andrada ficou emocionado no seu pronunciamento ao lembrar do crescimento da Unipac em todo o estado de Minas Gerais. Música